Depois que eu conheci a Malu, nunca mais ouvi as vozes. Melhor eu ir embora. Não fica. Quero olhar pra você. Aqui eu vou no único lugar do mundo que eu não devia estar. Você já tá aqui. Eu tô com uma fome. Calma. Confia em mim. O que você tá fazendo? Uma massa. Você é um molho. Mulher picando tomate é a coisa mais sexo do mundo. Quando eu era moleque eu tinha uma prima mais velha que passou as férias lá em casa. Um dia eu tava sentado assim na mesa da cozinha lá. Começou a picar o tomate. Ela cozinhava pra mim. Como você agora. Foi a minha primeira experiência com uma mulher. Cuidado, cuidado. Cuidado, hein. Quase, quase. Tchau, tchau, tchau. E depois? Você acha que ela tava me provocando? Eu sei. Depois a gente aprende a controlar nossos desejos, né? Separar o que pode do que não pode. Tem gente que não aprende nunca. Você aprendeu? Eu me aproximei. A gente ficou parado assim. Ficamos parado. Um olhando pro outro. Sem reação. Apareceu uma estátua. Como você. Como você agora. Meu avô era pescador. Sabe o que ele dizia? O que? Em águas calmas tem peixe. Que não quer ser fisgada. Oi, Gisele. Tudo bom? Quer uma ajuda? E ela tá dormindo. O que você fez? Agarrei ela. Como um urso. Era extinto. Tesão. E ela? Ela deixou. Ela se abriu. Me ensinou, sabe? É demais. Não, Gisele. Não, Gisele. Por favor. Desculpa. Desculpa. Não pode. Pode, sim. Não, Gisele. Desculpa. 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 Obrigado. 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 Obrigado.